Começando aqui mais um vídeo para o canal, esse vídeo vai ser de compras. Lembrando que não é compra por mês, tá bom? Na medida que vai faltando a gente vai comprando. Então eu vou começar aqui pelo leite. Comprei 4 caixas de leite, ervilha, e comprei outra aqui na latinha, uma de milho verde, alho molho, bolognese, comprei de manjericão e comprei o tradicional de molho tarantela, uma marisena, um óleo, 3 sucos de laranja da Del Valle, vinagre, aí comprei aqui chocolate, um bise, um tabletzinho de chocolate branco, aí comprei esse aqui também para agilizar frutas, verduras, sempre um pouco aqui em casa. Três cafés, comprei três, aí uma massa de tapioca, uma de farinha e um de açúcar, tá? Aí um leite condensado e três cremes de leite. Aí comprei cenoura, comprei batata e cebola. Eu não comprei tomate, essas coisas, frutas, verduras, que eu ainda tenho aqui em casa. Comprei uma caixinha de enzo, ó, que eu deixei em cima. Aí comprei pimenta biquinho, sempre eu gosto de colocar na salada, sempre compro. Comprei uma pipoca. Comprei esse tempero aqui, sempre eu uso esse tempero, muito bom. Sal rosa tris, cíclico. Um leite em pó, um pacotinho. Quatro pacotes de massa de cuscuz. Aí a manteiga, da Lice Supreme e essa aqui da Bethany. Comprei essa geleia aqui também, ó. Muito boa essa geleia de pimenta vermelha. Aí comprei duas pilhas da Duracell, pro videogame dos meninos. E sim, hoje eu comprei quatro. Aí comprei esse biscoitinho aqui. Comprei seis. Uma vixta. Comprei púlps da Babuco. Não, da Bisconde, essa marca. Quatro. E esse biscoitinho de leite amanteigado. Da Bauduco também. Aí comprei esse aqui. Comprei cinco. Esse aqui. Uma torcida. Salgadinha. Aí comprei dois pacotes de creme e prato. Um pacotinho de biscoito aqui. Volaxinho, esse pouquinho. Aí tem o queijo também. Eu comprei esse queijo cheddar light. Um muçarela. Um cheddar. E dois pratos. Um poleguinho. Três, cinco. Queijo. Pacotinho de queijo. Aí eu comprei o pão integral. Também os meninos comem também. Pão integral eles gostam. Aí na parte aqui eu comprei só um papel de enco. Um detergente que também aqui em casa ainda tem. Papel alumínio. O preço. Uma esponja, pacotinho com três. Desinfetante anti-gordurante da Ajax. Também gosta. Um refiro Vênix. Um multiuso. Ele vem com álcool também. Muito bom. Um pato. E comprei dez pacotes de arroz. A parte de frio, de mistura. Comprei dois pacotes de coxinha de frango. Uma guiaça de frango. Coxa. Pacote de linguiça. Duas peças de alcatra. E outra contra filé da frioi. Dois quilos de filézinho. De frango. E uma bandejinha de posterinha. Suína. Então meninas. Esse foi mais um vídeo para o canal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E também quem quiser me seguir no Instagram. Eu vou deixar aqui o link aqui abaixo. Tá bom?